Olá, o segundo fim de semana do Festival de Inverno está cheio de atrações. Confira agora a programação deste sábado. À uma da tarde tem início o Corredor Cultural, com apresentações artísticas no Largo do Marília e nas ruas da Conceição e Bernardo Vasconcelos. Até às seis da noite essas ruas vão ficar fechadas para carros. A concentração vai ser realizada aqui na Praça do Antônio Dias. E a partir das duas da tarde, o anexo do Museu da Inconfidência recebe a mostra Tropicália, com exibições de filmes até às sete da noite. A entrada é gratuita, mas é preciso ficar atento à classificação. E às cinco da tarde o projeto Circo da Gente apresenta o espetáculo Tamanho Família na Estação Ferroviária de Ouro Preto. A entrada é gratuita e a classificação é livre. E quando a noite cai, o frio vem. Nada melhor para esquentar do que a programação musical do Festival de Inverno. Às oito da noite o Teatro Casa da Ópera abre as portas para o lançamento do CD Apimentada da cantora Débora Levi Trio. A classificação é livre e os ingressos custam dez reais. Às nove da noite o cantor Matheus VK se apresenta na Praça da UFOP. E logo após às dez e meia é a vez da cantora Larissa Luz soltar a voz ao som do CD Território Brasileiro. Os shows têm a classificação livre e a entrada é gratuita. E para fechar a noite com chave de ouro, o bar do festival vai trazer o show de Tânia Aze com o melhor da Black Music e do Pop Jazz. O ingresso antecipado custa vinte reais. Após às oito da noite ele sobe para trinta reais. Estudantes pagam meia com a apresentação da carteirinha. O bar do festival funciona no Centro de Convenções da UFOP. Para conferir a programação completa, acesse o site festivaldeinverno.fop.br TV UFOP no Festival de Inverno 2018.